Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Spirandelli, antes de a gente começar esse episódio, os recadinhos. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, também não esqueça de nos seguir por lá para receber notificação dos novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Spirandelli, que é músico profissional e faz edição e tratamento do nosso áudio. Agora o Bruno vai passar o currículo da nossa entrevistada. Bom, hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a doutora Jaroslava Varela Valentova. A doutora Jaroslava é professora assistente do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP. Trabalhou como pesquisadora durante o seu pós-doutorado no Centro de Estudos Teóricos de Charles University em Praga, que funciona juntamente com a Academia de Ciências da República Tcheca. Ela tem PhD em Antropologia, com especialização em Etologia Humana pela Faculdade de Ciências Humanas, também da Charles University em Praga na República Tcheca. Possui graduação em Artes Liberais e Humanidades pela Faculdade de Humanidades, também pela Charles University. Se especializou em Etologia Humana, estudando a sexualidade humana, em particular a orientação sexual do ponto de vista evolutivo, tendo experiência em pesquisa em Psicologia Evolutiva, Antropologia e Etologia Humana. Seu principal interesse de pesquisa é a orientação sexual humana e seus correlatos imediatos e finais. Fiquem, então, aí com o nosso episódio. Olá, Iarca, bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Bruno. Muito obrigada. Legal. Iarca, a gente sempre gosta de começar nossos podcasts entendendo a trajetória dos convidados, né? A gente queria saber como foi pra você entrar nessa parte de comportamento sexual pelo prisma evolutivo e mais específico nessa nossa gravação sobre ciúmes. Como que foi pra você? Então, essa é boa pergunta. Eu, na verdade, eu não sou brasileira, né? Obviamente. Eu sou da República Tcheca e eu comecei lá, na verdade, já durante a minha graduação. Já faz bastante tempo agora pensando sobre isso. Já durante a minha graduação eu estava pensando, então, o que eu vou, na verdade, estudar, né? Na minha vida, ou pelo menos pra minha graduação e depois pro mestrado e doutorado e tal. Mas foi uma pergunta e eu estava realmente pensando bastante porque eu quis estudar o comportamento humano, mas eu estava estudando antropologia. Antropologia social e cultural. Eu não sou psicóloga, nem bióloga, né? Que é aquela combinação frequente dos pesquisadores que fazem a psicologia evolucionista, né? Então, eu sou antropóloga. Mas, pra mim, na verdade, essa trajetória ou essa área de antropologia social e cultural não foi completa, né? Eu estava sempre sentindo de que faltava alguma coisinha pra entender o ser humano. Então, eu precisava fugir pra faculdade de ciências e de biologia e realmente aprender um pouco mais sobre a biologia e daí começou a fazer sentido, né? Dos dois lados. Realmente, os lados mais das humanas e das biológicas já começou a fechar o círculo, né? E realmente fazer sentido pra eu entender o ser humano um pouquinho mais. E como... E por que eu foquei na sexualidade humana? Essa é, na verdade, também uma boa pergunta. Eu nem sei. Porque o meu orientador lá da República Tcheca, ele é um especialista em olfato, né? Comportamento olfativo e como, na verdade, as pessoas cheiram e como percebem cheiros de outras pessoas e tal. Então, mas eu não quis fazer cheiros. Eu sabia que é legal, né? Eu adoro essa área, com certeza. Eu colaborei em várias pesquisas dele e aprendi bastante no laboratório dele. Mas eu não quis fazer. Eu falei, olha, eu quero fazer alguma coisa um pouco diferente. E ele foi tão receptivo que ele falou tudo bem, né? Então, chega com alguma ideia que seria interessante e inovadora e eu iria gostar também. Então, eu falei, olha, não é fácil, mas pra mim foi, obviamente, a sexualidade humana, até por causa do papo com os meus amigos, né? Naquela época a gente falava sobre os tópicos, mas a gente não entendia muito. E especialmente como os meus colegas ou amigos homossexuais, né? A gente falava bastante sobre a sexualidade e relacionamentos deles e sobre problemas de encontrar alguém de curto ou de longo prazo e tal. Então, a gente simplesmente falava, falava, mas realmente não conhecia muito a literatura e estado de arte. Então, eu comecei a mergulhar na literatura e achei isso maravilhoso. E, na verdade, fiquei com esses tópicos até hoje, né? Já faz 20 anos. E ainda estou aqui, né? Então, eu estou estudando, assim, a abordagem mais da antropologia evolutiva, a sexualidade humana sempre com foco na orientação sexual. E o ciúme chegou um pouco, meio que junto com isso, porque faz parte, né? Da vida sexual e romântica das pessoas. E, Yaka, tem uma curiosidade. Eu, enfim, fiz dois anos de ciências sociais, né? Acabei desistindo mais pela área da antropologia, então eu gostava muito, tinha interesse. Mas, aqui no Brasil, esse diálogo entre biologia e antropologia, ele, pelo menos, nas ciências sociais, lá da USP, não existia. Assim, não tinha, era só uma introdução e tudo mais. Até hoje, acho que é assim, conheço muita gente da antropologia cultural que tem uma versão imensa. Isso acontece também, isso aconteceu também na sua graduação na República Tcheca? Ou não, eles têm uma aproximação maior com a biologia evolutiva? Olha, na verdade, é bastante semelhante, né? A gente, como no Brasil, a gente também teve essa linha mais social e cultural da antropologia, e isso foi, na verdade, o eixo geral e principal para todos os alunos, para mim também. Mas, a gente teve umas especializações dentro da área. Então, a gente teve a antropologia física, por exemplo, paleoantropologia, depois, eu acho que foi a própria antropologia cultural, e a gente teve etologia humana. Então, a minha especialização dentro dessa área, na verdade, foi desde o começo a etologia humana, ou seja, realmente já foi uma abordagem mais biológica dentro das ciências humanas. Então, para mim, foi perfeito, porque foi exatamente isso que eu precisava. E quando eu assisti as primeiras palestras ou aulas do meu orientador, eu falei exatamente isso. isso, eu quero seguir e faz todo sentido para mim. Então, fiquei nessa. E você acha importante? É, falando. Não, não, a gente sempre discute isso da importância, né? Por exemplo, da área de humanas, ter esse olhar um pouco, ter essa visão, esse contato com a biologia, com a evolução. E as pessoas também que olham a evolução, pelo prisma até da saúde, falta um olhar também da antropologia, né? Para entender outros povos, entender outras questões. Exatamente. Então, o que eu gostava muito foi exatamente essa comparação entre diferentes populações humanas, né? Isso é muito legal. Às vezes, a gente tem aquela tendência de falar, ah, isso é cultural, né? Tipo, ciúme, por exemplo. Ah, ciúme é cultural. Mas o que isso significa, entendeu? O que que é? Eu sempre pergunto para os meus alunos, né? Que tem essa pergunta, ah, isso é, com certeza é cultural. Eu tô perguntando, e aí? O que isso significa? Como você sabe? Como você iria provar que alguma coisa, algum comportamento humano é cultural? Sem sair da própria bolha, né? Onde a gente tá morando, da nossa população, da universidade, por exemplo, de São Paulo ou de Florianópolis, não sei, né? Simplesmente de algum lugar específico. Então, aí a gente tem que sair realmente, tentar ver como, se esse comportamento existe também em outras populações, pelo menos se é semelhante ou não, né? Se é completamente diferente. E a gente também precisa olhar... Sim. Eu gostava de uma abordagem mais comparativa, ou seja, comparativa entre as populações e também entre as espécies diferentes. Porque se a gente for falar de que ciúme é... Do século XXI, da civilização moderna, ocidental, daí a gente... Isso seria um pensamento muito forte, a gente precisa pensar de novo, será que é isso mesmo? A gente precisa ver também outras populações. Será que na República Checa as pessoas também sentem ciúme? Sentem, já posso falar. Será que na Polônia, na Eslováquia? Será que na Nigéria, em Namíbia? Será que no Japão também sentem ciúme? Será que os brasileiros também sentem ciúme? Será que vocês também sentem ciúme? Ou são aqueles alunos da Califórnia, dos Estados Unidos, que geralmente fazem parte das pesquisas psicológicas, né? E aí? Legal. E, assim, pra gente entrar, assim, acho que seria legal a gente definir ciúmes. Pra aí, a gente queria entrar nessas questões culturais, nessas questões de se é construção cultural ou não, mas, assim, primeira coisa, acho que seria legal a gente definir. Você poderia definir pra gente, de uma maneira sucinta, o que é ciúmes? Essa é uma boa pergunta também, mas, como vocês sabem, às vezes essa definição, na verdade, pode ser a pior coisa, porque não existe uma definição realmente universalmente aceita. Tá. Mas, tem alguns autores que acham que ciúme é uma das emoções, né? Temos várias emoções e aí ciúme pode ser, teoricamente, uma das emoções, mas vários outros autores, na verdade, pontuam de que é algum estado afetivo mais geral que pode, na verdade, criar ou gerar diferentes tipos de emoções, né? Porque quando vocês pensam sobre isso, quando vocês sentem ciúme, o que vocês sentem? Vocês sentem raiva, tristeza, humilhação, entendeu? Pode ser tudo isso, né? E vários outros, provavelmente. Então, são diferentes tipos de emoções, então, é provavelmente algum estado afetivo um pouco mais geral e a gente, dependendo do contexto, a gente pode sentir vários tipos de emoções e a gente também pode fazer diferentes tipos de comportamentos, né? O ciúme pode gerar diferentes tipos de comportamentos. Então, o que vocês podem fazer, por exemplo, quando vocês sentem ciúme? Então, vocês podem ficar agressivos, por exemplo, vocês podem, tipo, sentir raiva e ficar agressivos contra rival e contra parceiro ou parceira, ou vocês podem ficar quietos, sentados no cantinho e não falar nada, ficar triste, ficar depressivo, né? Então, depende. Ou vocês podem ficar até felizes, por exemplo, olha, alguém está interessado em meu parceiro ou minha parceira, então, ele é bonito ou ela é bonita, né? Talvez ou interessante para outras pessoas. Então, talvez eu precisaria fazer um pouco a mais para atrair a atenção para mim, né? E vocês podem fazer comportamentos até românticos, comprar presentes, por exemplo, para parceira, né? Ou para o parceiro, ou alguma viagem romântica, só vocês dois, ou jantar, só vocês dois, claro, nem uns amigos, né? Potenciais e rivais, de jeito nenhum. Sim, só para o cinema, vocês dois, jantar com velas, sei lá, algumas coisas assim. No final, quando vocês pensam sobre isso, são aqueles comportamentos super românticos, mas, na verdade, podem ser até consequências de sentimento de ciúme. Então, falando assim, de forma mais geral, o ciúme, então, seria algum estado afetivo um pouco mais geral, que pode gerar realmente várias reações, mas todas essas reações, mesmo que bastante diferentes, elas levam a uma coisa, né? A uma reação ou consequência específica, ou seja, o ciúme protege o relacionamento, protege alguma coisa que está valiosa para a gente. Se o nosso parceiro não tivesse valor para a gente, a gente provavelmente não iria sentir muito ciúme, né? Então, a gente sentir algum valor, a gente não quer perder o parceiro, o relacionamento, e todas as redes, né, que a gente criou já, ou até nosso próprio status, ou autoestima, por exemplo, né? Então, a gente quer, na verdade, manter o objeto do nosso afeto, e não quer perder por causa do rival. E isso é o importante no ciúme, né? A gente pode sentir essas mesmas emoções durante várias condições ou várias fases do relacionamento. Mas o rival, ou a rival, é a parte crucial para o sentimento de ciúme. Então, sempre tem que ter alguma terceira parte. Ela pode ser real ou não, né? A gente pode imaginar, né? A gente pode, por exemplo, imaginar, ah, ela com certeza, ela não está no trabalho, então, onde ela está? Entendeu? Com certeza com alguém ou outro. Mas isso pode acontecer ou não, né? Pode ser que ela simplesmente foi tomar café como amigas. Mas a nossa imaginação já está, né, muito sensível e já está imaginando, criando os rivais que nem existem, né? Que são, na verdade, imaginatórios. E isso é suficiente para o sentimento de ciúme. O rival nem precisa existir na vida real, mas precisa existir dentro da nossa cabeça. E quando a gente já cria essa situação dentro da nossa cabeça, daí a gente vai sentir algum tipo de ciúme. E, de qualquer jeito, a gente reage porque a gente quer controlar e guardar o nosso parceiro só para nós. A gente não quer dividir como uma outra pessoa. Interessante. Então, o ciúme seria meio que um guarda-chuva bem grande, que gera emoções, que gera comportamentos e tudo mais, né? E como que entra a questão da construção social? Yarka, ela tem um peso muito forte em termos culturais ou tem alguma coisa inata, alguma coisa biológica muito forte para responder esse guarda-chuva grande? Eu acho que dá para responder, olha, em geral, na verdade, os comportamentos, o comportamento humano tem, geralmente, todas essas partes, todas essas dimensões. A dimensão biológica e, especificamente, genética. E também tem a parte social e cultural. Então, eu nem quero falar, tipo, de que seria, assim, não quero cometer esse erro, né? De reduzir o comportamento humano só em processos culturais ou só em processos genéticos, por exemplo. E, claro, que tem vários outros. Então, na verdade, o resultado, o comportamento, ele é consequência de vários, vários fatores. E, em geral, na verdade, as pesquisas mostraram que mais ou menos metade de variação individual no comportamento humano e na psicologia é influenciada pelos fatores genéticos. Mas o resto, obviamente, pelos fatores diferentes, né? Então, provavelmente, podem ser outros fatores biológicos, por exemplo, hormonais, mas podem ser também fatores ecológicos, por exemplo, e também sociais e culturais. Então, com certeza, a nossa propensidade, né? Para sentir ciúme é, provavelmente, algo universal. A gente, provavelmente, não vai achar alguma população humana que, realmente, não teria nenhuma tendência ou essa capacidade de sentir ciúme. Mas, algumas populações vão ser muito mais ciumentas e vão, por exemplo, expressar o ciúme muito mais e de forma diferente do que outras populações. Então, com certeza, essa parte social e cultural também é muito importante. E crianças sentem, Yarta? Tem estudo com crianças? Você também pode perguntar se crianças sentem ciúme. Só que ainda não é ciúme romântico ou sexual, né? É ciúme e muito forte. Olha, eu tenho duas crianças, posso falar claramente, até de exemplos aqui próprios. Mas tem bastante estudos, realmente, mostrando que ciúme entre os dois irmãos, ou, na verdade, assim, em crianças, o rival é qualquer terceira pessoa do que o cuidador e a criança. Ou seja, geralmente, é mãe e a criança, por exemplo, e o terceiro já seria o rival, né? Geralmente, é o irmão, né? É o irmão. Às vezes pode ser o pai, às vezes pode ser amigo, às vezes pode ser, assim, amigo da mãe, por exemplo, ou amiga da mãe, né? Que a mãe, de repente, está falando com uma outra pessoa e não está prestando atenção à criança. Horrível. Terrível. Há alguma coisa que as crianças não aceitam de jeito nenhum. Então, sim, o ciúme existe e bastante cedo, na verdade, durante a vida, né? Durante o desenvolvimento ontogenético. Então, crianças sentem ciúme. Às vezes pode ter, na verdade, um efeito também, ou ordem de lascimento. As crianças primogênitas, na verdade, não tiveram nenhum rival no começo. Então, elas podem até sentir menos ciúme, né? Do que aquelas que nascem depois e, na verdade, já, desde sempre, estão dividindo os recursos e a atenção dos pais com alguma outra pessoa, né? Com o irmão ou o irmão. Então, os que nascem, na verdade, depois, eles podem sentir um pouco mais ciúme. Então, tem essas diferenças individuais. E, obviamente, depende de vários fatores. De novo, de várias condições, por exemplo, da família, né? Se tem uma criança, duas crianças, quem seria o rival, né? Com quem a criança iria criar esse apego, né? Isso é importante, na verdade. Tanto faz se vai ser a boa, por exemplo, ou a mãe. O importante é o laço emocional forte com qual a criança vai criar, né? Esse vínculo. E ela vai querer esse vínculo. Ela vai querer proteger esse vínculo, né? Que nem as pessoas adultas que estão querendo, na verdade, proteger o vínculo afetivo, romântico e sexual como um parceiro. Na verdade, é muito semelhante, né? O contexto, durante a infância, não precisa ser sexual, né? Mas o comportamento, as emoções são muito semelhantes como depois na vida adulta, sim. Com certeza. E indo para o aspecto sexual, Iarca, como é que a gente pode ver biologicamente uma perspectiva da biologia evolutiva para os ciúmes, assim? Qual que é o papel que ele desempenha na questão da sexualidade humana? Então, em parte, na verdade, quando a gente já discutiu um pouco essa definição de ciúme, a gente falou de que o ciúme protege algum relacionamento valioso na vida da pessoa. Então, quando vocês pensam da perspectiva evolucionista, logicamente, seria vantajoso proteger o relacionamento, o parceiro, para conseguir, na verdade, conviver por mais tempo. Porque uma aliança com uma outra pessoa, com certeza, é vantajosa, né? Especialmente durante o passado, quando os papéis, por exemplo, os trabalhos eram muito mais divididos ainda entre as pessoas, né? Uma pessoa sabia fazer mais uma coisa, outra pessoa, outra coisa. Daí foi bom fazer alianças. E hoje em dia também, né? Claro, a gente não sobrevive sozinho. A gente precisa de alianças com outras pessoas. E, nesse contexto ainda do relacionamento, a aliança é muito importante para dividir o trabalho de criar os filhos, porque também não é nada fácil, né? O filho, na verdade, ele exige muita atenção, muita energia, especialmente os filhos humanos. Eles são bastante dependentes. Eles nascem e são 100% dependentes. Eles não sobreviveriam nem um dia, né? Como em várias outras espécies, por exemplo, né? Uma zebra nasce e outro dia ela já anda, corre e já come grama. Mas os humanos não, né? Eles nascem bastante prematuros, então exigem muito cuidado parental. E tem, na verdade, alguns estudos que mostram que o cuidado biparental, ou seja, dos dois pais, aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes, né? Nos humanos e outros primatas também. Por exemplo, em saguís, né? Que são os primatas aqui brasileiros, eles geralmente têm gêmeos, né? Nascem gêmeos. Mas são aqueles primatas, são aqueles macaquinhos pequenininhos. E agora, imaginem, nascem gêmeos. Sempre nascem gêmeos. São dois, né? Dois filhotes. E a fêmea não conseguiria carregar esses dois filhotes e proteger os dois filhotes o tempo todo. E são primatas pequenos, então eles têm bastante predadores, né? Todo mundo quer caçar e matar, né? E comer esses macaquinhos. Então, eles precisam ser rápidos, ágeis e eles precisam, ela precisa de ajuda de um ou dois ou até três machos para conseguir, na verdade, aumentar a sobrevivência desses filhotes, né? Então, nessas condições, semelhante com os humanos, por exemplo, as espécies, nas espécies realmente precisam de mais do que uma pessoa que cuidaria dos filhotes. Agora, com ciúme, eu não estou falando de que sempre foi assim, de que sempre os filhotes dependeram só da mãe e do pai, né? Quando a gente olha, por exemplo, para algumas tribos mais tradicionais, a gente vai ver de que a tribo inteira, basicamente, está cuidando dos filhotes, né? E tem as tias, tios e avós e bisavôs, às vezes, e tem muitas outras pessoas. Mas em condições ou populações onde os pais estão vivendo, por exemplo, longe dos avós, né? Em uma neolocalidade, como a gente chama, daí eles, na verdade, não têm ninguém outro para ajudar, para cuidar, né? Para conseguir os recursos para os filhotes. Então, eles precisam, e especialmente ainda em condições onde tem esses recursos mais escassos, né? Não tem muito recurso, alguém realmente precisa sair, por exemplo, para o dia inteiro, buscar alguma comida para a família sobreviver. E aí, o outro vai ter que, provavelmente, cuidar dos filhotes, né? E podem se revezar, mas não podem deixar os filhotes sozinhos. Então, nesse caso, nessas condições específicas, guardar e controlar, na verdade, o próprio relacionamento e o parceiro é crucial para a sobrevivência dos filhotes. Então, da perspectiva evolutiva e mais biológica, o ciúme provavelmente resolveu vários problemas ligados à reprodução e sobrevivência dos filhotes. E, assim, isso provavelmente é verdade sobre o nosso passado, né? Sobre os nossos ancestrais, mas provavelmente hoje em dia também. Ainda tem estudos mostrando que realmente com mais ajuda, né? Ou com ajuda biparental, os filhotes simplesmente têm melhor bem-estar e conseguem sobreviver melhor. Tanto faz se os dois são machos, por exemplo, né? Ou as duas fêmeas vão cuidar do filhote, mas é melhor do que ter um só. E, Arca, pensando ainda num quesito mais biológico, a questão dos ciúmes, ela tem uma balança forte com a confiança? Então, à medida que talvez você confie mais, a tendência dos ciúmes é menor? Porque até pensando em comportamento primata, né? Tem esse lance muito forte entre a confiança, né? Quanto mais confiante você tem, a tendência de você ajudar o outro é muito maior. Então, eu penso que nos ciúmes também tem essa balança, né? E pra gente também parece que reflete muito isso, né? Quanto mais você confia num parceiro e tudo mais, a tendência dos ciúmes é menor. Legal, é exatamente isso. É exatamente isso. Realmente, pessoas que sentem mais ciúme, elas não confiam tanto no parceiro. Então, claro que isso está também ligado com menor autoestima, por exemplo, né? As pessoas acham que talvez o parceiro, o primeiro não é confiável, o segundo pode sempre ir olhando para as alternativas. Terceira variável que está associada com ciúme é dependência, né? Quando a pessoa se sente muito dependente do parceiro, daí sente muito mais ciúme, porque precisa do parceiro, né? Enquanto no relacionamento, quando você está mais livre, tem recursos, por exemplo, você não se sente tão dependente e pode confiar no parceiro, daí não precisa sentir muito ciúme. Isso, na verdade, é interessante nos casais não monogâmicos, né? Tem vários casais consensualmente não monogâmicos que vão abrir o relacionamento, por exemplo, sexualmente, e os dois, na verdade, eles ficam junto, mas às vezes tem relações sexuais como outras pessoas. E vários estudos, na verdade, mostraram que esses casais realmente têm um sentimento de ciúme bem menor do que os casais monogâmicos. Então, com certeza, e esses casais não monogâmicos, eles também têm maior confiança, no parceiro, menor dependência. E acho que mais alguma coisa. Já esqueci, claro, né? Tem várias estudos sobre isso. Mas, em geral, não são esses... Ah, já sei. Na verdade, vários desses casais não monogâmicos, eles também não são exclusivamente heterossexuais. Ou seja, pessoas que são mais não heterossexuais, bissexuais e homossexuais, têm uma maior frequência de se engajar em relacionamentos consensualmente não monogâmicos. O que é também até uma pergunta importante para a ética, por exemplo, sexual. Porque tem casais que, na verdade, não são monogâmicos, mas eles fazem o quê? Eles fazem traição. Eles fazem infidelidade. Ou seja, eles vão fazer as relações sexuais com outra pessoa sem o consentimento do parceiro. Então, né? Isso, na verdade, a maioria, provavelmente, de casais monogâmicos, né? Fazem exatamente esse tipo de comportamento não monogâmico. Mas tem uma percentagem até crescendo agora, recentemente, dos casais que realmente conseguem comunicar como seu próprio parceiro sobre as relações com outras pessoas, sobre atração, por exemplo, por outras pessoas. E mesmo assim, conseguem, na verdade, ficar junto e o relacionamento pode ser de boa qualidade e douradouro. E você acha que pode ter algum peso a questão de não, nessa tendência, não ter filhos, assim, casais não terem filhos? Você acha que isso pode facilitar esse processo desses relacionamentos não monogâmicos e tudo mais? Você acha que isso dá mais abertura para esse tipo de fenômeno? Eu acho que sim, que os filhos sempre mexem um pouco com o relacionamento, né? E com o comportamento humano. Então, sim, pode ter algum relacionamento. Obviamente, pessoas sem filhos vão ter uma tendência provavelmente maior em abrir relacionamento mais cedo, né? Logo depois de criar, na verdade, o relacionamento. Mas, agora, algumas pesquisas, uma pesquisa recente agora mostrou que tem dois picos na vida de homens e mulheres, especialmente mulheres, que elas têm maior tendência de abrir os relacionamentos, né? Mais ou menos por volta de 20 anos e depois mais ou menos por volta de 40 anos. Ou seja, primeiro quando ainda não tem filhos e depois quando os filhos já são um pouquinho maiores. Então, tem esses dois picos e com certeza, os filhos vão ter algum tipo de efeito, mas quando eles já crescem um pouco, as pessoas de novo vão ter uma tendência de ter relações extra-par, né? Que vai ser ou consensual ou não consensual, mas vão ter essa maior tendência. Interessante. E, Arca, existe diferença dos ciúmes entre homens e mulheres? Os estudos mostram a ponto para alguma direção em relação a isso? Então, isso é até interessante, né? A gente até fez algumas pesquisas e sempre achamos de que as mulheres têm maior ciúme do que os homens. A diferença não é muito grande, mas ela é significativa e parece que existem diferentes populações, não estou falando de que em todas, né? Claro, a gente não pesquisou todas, mas parece que as mulheres têm uma tendência simplesmente de ser mais ciumentas, mas esse é quando a gente está falando sobre ciúme mais geral e mais emocional, mas quando a gente vai falar sobre ciúme mais sexual, daí inverte, e os homens na verdade vão ser mais sexualmente ciumentos, mas o que isso significa, né? Essa diferença de ciúme sexual e emocional, às vezes as pessoas pensam que é isso, na verdade eles vão junto, né? Com certeza é alguma coisa, quando eu já estou sentindo um, daí estou sentindo outro, mas é aquela coisa, né? Imaginem um cenário que vocês têm um parceiro ou uma parceira estável, imaginem um cenário que o parceiro ou parceira vai ficar uma noite com uma outra pessoa, fazendo sexo, diferentes posições, vai realmente gostar do comportamento sexual com outra pessoa, esse é um cenário. Agora imaginem outro cenário de que o parceiro ou a parceira vai, não vai ter sexo com outra pessoa, mas vai jantar com uma outra pessoa, com velas, vai dar aqueles olhares, né? Profundos nos olhos do outro, às vezes tocar a mão e vai até falar para o outro de que ama ele ou ela. E aí, o que seria pior? Qual dessas situações seria pior? E vocês com certeza sentem alguma diferença, certo? vocês não se sentiram muito bem em nenhuma, provavelmente, mas tem alguma certa diferença. Às vezes é até difícil, né? As pessoas me falam, ah, mas os dois são horríveis, eu não sei o que seria pior. mas quando eles pensam um pouquinho sobre isso e realmente tem que decidir, né? Fazer essa escolha forçada, como a gente chama, daí a maioria de mulheres vai, na verdade, escolher essa segunda, esse segundo cenário emocional, né? De uma infidelidade emocional que seria pior. Enquanto muitos homens também vão escolher, claro, esse cenário, muito mais homens do que mulheres vão escolher o primeiro cenário sexual, que seria pior. Então, nesse caso específico, parece que em várias culturas, né? Isso já foi feito, esse teste já foi feito em várias culturas, parece que os homens realmente têm alguma tendência de sentir o ciúme sexual mais do que as mulheres. E agora, por quê? Por que isso seria tão diferente? Porque, pelo menos da perspectiva biológica, os homens, na verdade, nunca sabem se o filhote é deles, biologicamente. Então, na verdade, se a mulher, se a parceira deles, vai fazer relação sexual com outra pessoa, com outro homem, daí, na verdade, ele não vai saber, né? Se ela vai chegar grávida, né? Se ele vai ter que investir todos os recursos, tempo e tudo em filhote que, na verdade, não é biologicamente dele. Enquanto as mulheres não têm esse problema. Então, e na verdade, elas têm outro problema. Elas vão ter que ficar grávidas por nove meses, né? Cuidar ainda dos filhotes recém-nascidos e ainda bastante depois. Então, elas precisam do, da ajuda emocional, de recursos, né? Simplesmente da presença do pai. Então, na verdade, o que seria pior para elas seria o abandono, a ausência. Exatamente. Então, por isso, talvez, tem essa diferença de sentimento em ciúme sexual e emocional. Mas o que é engraçado, a gente fez uma pesquisa também com pessoas não heterossexuais. e parece que esse ciúme sexual, né? Que é específico para os homens, ou maior nos homens, né? Eu não estou falando de que todos os homens só sentem ciúme sexual, tá bom? Eu só estou falando de que tem maior tendência a isso. Então, parece que é específico para os homens heterossexuais. Enquanto os homens bissexuais e homossexuais e mulheres de todas as orientações sexuais sentem, na verdade, maior ciúme emocional. Então, parece que realmente são os homens héteros são mais estragos, né? E estão sentindo mais ciúme sexual. Então, tem essa diferença de orientações sexuais, mas também parece que tem diferenças entre populações. Tem pesquisas agora recentes que mostraram que em populações tradicionais, small scale, ou seja, pequenas, né? Tribos, realmente tribais do mundo inteiro, as pessoas, os homens e mulheres, na verdade, sentem muito mais ciúme sexual do que emocional. Então, parece que não é alguma coisa específica para os homens hétero, ocidentais, mas parece que realmente é alguma coisa default, né? Que ela existe em várias populações. e até as mulheres, na verdade, nessas populações têm bastante ciúme, muito mais ciúme sexual do que, por exemplo, mulheres americanas ou até brasileiras. Mas, claro que, também, o cuidado parental é bastante diferente nessas populações. Como eu já falei, nessas populações pequenas, todo mundo, na verdade, cuida dos filhotes, as mulheres talvez não sentem tanto ciúme emocional porque, no final, se o pai abandonasse, elas não ficariam sozinhas, elas vão ficar com uma rede inteira de apoio. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, e em maioria do Brasil ou na Europa, por exemplo, as mães, na verdade, ou as mulheres dependem muito mais dos recursos dos machos. É um pouco, é interessante, a gente até esperaria o contrário porque, então, nessas sociedades, por exemplo, já um pouquinho mais igualtárias onde as mulheres podem trabalhar, podem ter bastante recursos, mas, na verdade, elas não têm outra rede, tudo bem, tem algumas creches, tem escolas, tem essas coisas, mas, em muitos casos, os novos casais, na verdade, criam uma neolocalidade, eles vão se mudar longe dos amigos, dos próprios pais, então, não conseguem, na verdade, ter tanto apoio como os filhotes do que é nas sociedades mais tradicionais e pequenas, lá eles geralmente não mudam, ao máximo, vão mudar para outra virinha que vai ser perto e dá para andar para lá, sem problema. Então, realmente, depende muito da ecologia e sociedade, sistemas, padrões sociais de cada população para a gente ver que realmente esses padrões de relacionamentos em geral e ciúme podem mudar. Eu sempre penso muito nesses múltiplos fatores, eu acho que eu sempre reflito muito sobre isso, de tipo, numa comunidade onde o cuidado parental ele é mais amplo, ele é, vamos dizer assim, da família estendida, a fragilidade é menor em termos da... Então, até a própria sexualidade, se ela tem esse como, vamos dizer assim, como pano de fundo da reprodução, muda, pode ter, essas liberdades podem mudar bastante. Enquanto que a gente, numa sociedade mais ocidental, costuma ser muito mais, cada vez mais, acho, nuclear, em núcleos isolados e pequenos, a fragilidade é muito maior, né? Então, você fica refém de uma situação de um único indivíduo, né? E hoje em dia, acho que cada vez mais, né? Eu acho que tem isso, com menos filhos, então, tem menos irmãos, primos, tias, tios, isso tudo, acho que vai refletindo na insegurança, né? De algumas situações e que pode gerar, pode ter um... afetar os ciúmes, né? Como a gente sente fragilizado a gente acha uma maneira de segurar essas... controlar essa situação através do parceiro, né? De controlar, de entender ou de temer pelo futuro através da relação com o parceiro. Então, acho que tem vários... Com certeza, exatamente nessas populações mais individualistas, né? Que você está, na verdade, falando, é exatamente isso. Pessoas são, na verdade, pessoas são mais independentes, mas também, na verdade, são mais sozinhas, né? Então, depende muito realmente do mérito, né? Do currículo, né? Da coisa que a pessoa realmente fez, né? Não é muito sobre a colaboração com outras pessoas, né? Então, a gente realmente tem meio que tirado do contexto, né? E por isso, na verdade, também nessas populações tem maiores frequências de ansiedades e depressões, né? Os brasileiros, na verdade, são em primeiros lugares do mundo em ansiedade, né? E nos Estados Unidos de depressão. Então, realmente é interessante que essas culturas que ainda, por exemplo, antigamente não foram tão individualistas, mas agora viraram bastante individualistas, isso provavelmente não faz muito bem para a mente das pessoas, né? A gente evoluiu em outro, na verdade, nossa mente evoluiu em outro contexto ecológico e social. E agora, de repente, nessas sociedades grandes, com certeza, a gente se sente um pouco diferente e, claro, os nossos relacionamentos estão também um pouco mudando, né? Agora, na verdade, até ainda no final, espero eu, da pandemia, a gente pode até refletir, né? Como é, né? Esses relacionamentos à distância, agora, muitas pessoas, na verdade, ficaram sem o parceiro ou solteiras, né? Ou como parceiro longe, né? Ou até o contrário, de repente, ficaram 100% de tempo com o parceiro, o que nunca aconteceu antes. E aí, sobreviveram ou não sobreviveram? e, na verdade, tem bastante divórcios e separações, né? Durante a pandemia. E o ciúme? O que vocês acham? O que aconteceu com o ciúme? Quando vocês estão trancados com o parceiro em casa? E aí? É ótimo, né? Porque... Não tem o outro, né? O parceiro não sai, o parceiro não sai, exatamente, né? Só que, não é tão fácil. Eu falei com uma minha amiga, colega, aqui da clínica de ciúme patológico e ela me falou que, na verdade, eles estavam observando, né? Esse padrão de ciúme nessas pessoas que têm realmente ciúme excessivo, né? Muito grande, demais, que atrapalha a vida delas. E ela me falou que foi interessante porque no começo da pandemia realmente pareceu o ideal, pareceu que essas pessoas que idealmente trancariam o próprio parceiro em casa, de repente tiveram exatamente o que quiseram, né? Ou seja, o parceiro estava em uma cadeia, né? Em casa e não saía como outras pessoas, exatamente. Mas, parece que isso funciona perfeitamente para os homens, como eles têm maior ciúme sexual, né? A parceira não sai, né? E não vai transar como outra pessoa. Mas, para as mulheres, na verdade, foi só no comecinho e depois de novo ficaram super ciumentas porque o que os homens fizeram, ah, eles ficam no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? Todo mundo está, na verdade, comunicando com outras pessoas de forma online. Sim. E isso não vai diminuir o ciúme emocional. Isso pode até aumentar o ciúme emocional, né? Porque, de repente, não está, está lá, ao lado dela, mas não está prestando atenção a ela. Está comunicando com algumas outras pessoas no celular, então, pode realmente ainda piorar. Olha só. Olá, pessoal. Uma pequena pausa para falar da nossa parceria com o Vitor Carrara da Corrida Ancestral. O Vitor já foi atleta de elite do Triatlo Nacional e é profissional de educação física com especialização em fisiologia do exercício. E, atualmente, ele trabalha com prescrição de treinamento físico com base no raciocínio evolutivo para quem gosta de corrida de montanha. Ele também trabalha como guia de trilho em montanha em Ilhabela. Então, se você busca uma aventura fora do padrão, o Vitor é o cara para esse tipo de experiência. E se você busca um calçado minimalista de alta qualidade e resistência, o Vitor também confecciona a sandália ancestral artesanal moldada exclusivamente para o seu pé. Se você ficou interessado, você vai encontrar o contato do Vitor Carrara na descrição desse episódio. E, Erika, pensando, você já comentou algumas coisas pensando num nível de alto ciúme e baixo ciúme. Características individuais. Então, pensando um relacionamento não monogâmico, né? E um relacionamento monogâmico, ele ser baixa confiança. O que mais pode levar o indivíduo a ter esse alto dose de ciúmes e baixa dose? Pensando em comportamento individual, personalidade, alguma coisa entra também nesses critérios? Parece que personalidade não muito, né? Personalidade não tem muito efeito no sentimento de ciúme. A gente fez uma pesquisa, mas, na verdade, essa a gente ainda não publicou. Mas foi interessante, porque foi na amostra brasileira, uma amostra bastante grande, tipo, 5 mil pessoas. E eu quis ver exatamente isso, né? quais os fatores individuais que iriam influenciar o nível de ciúme, ou seja, se a pessoa se sente muito ou pouco ciúmenta. E além desse fator que a gente já discutiu, que é esse tipo de relacionamento, ou seja, se a pessoa está em relacionamento monogâmico ou não monogâmico, que foi o fator mais forte, ou seja, realmente pessoas que têm tendência de abrir o relacionamento, têm muito menos ciúme do que outras pessoas. Além disso, o outro fator, então, foi a orientação sexual, que a gente também já discutiu, ou seja, as pessoas menos heterossexuais têm essa tendência também menos ciúmenta. Depois, o terceiro fator foi a sociossexualidade, ou seja, uma tendência para as relações sexuais casuais, sem comprometimento emocional. Então, pessoas que têm essa sociossexualidade maior, ou seja, têm aquela tendência de fazer sexo sem compromisso, elas também sentem menos ciúme. E o outro fator que foi bastante forte foi a religiosidade, ou seja, pessoas que são menos religiosas, tanto faz qual religião, mas se elas são menos religiosas, elas sentem menos ciúme. Eu achei ainda outros fatores, tipo autoestima, o gênero, por exemplo, que a gente já discutiu, mas alguns, mas eles não foram tão fortes, esses quatro fatores realmente foram os mais fortes que influenciaram bastante essas diferenças individuais no nível de ciúme. Então, pessoas mais não tradicionais, eu acho, elas, na verdade, sentem menos ciúme, elas provavelmente são um pouco mais, sei lá, independentes e não sentem tanto ciúme, talvez não querem tanto controlar o parceiro. E o que seria, como é que a gente caracteriza um ciúme patológico? Quando que ele passa a ser patológico? Tem alguma linha que define isso? É, geralmente é uma linha subjetiva, né, é aquela coisa quando a pessoa já sente que tem algum problema e às vezes a pessoa não precisa, na verdade, sentir que tem problema, pode ser o parceiro ou a parceira, né, em muitos casos parece que é o parceiro que vai simplesmente pegar a parceira ou, né, o outro e levar para a ajuda profissional, psiquiátrica ou psicológica, porque realmente não dá para viver com esse tipo de comportamento de ciúme patológico, então às vezes a pessoa nem se sente estranha, mas em muitos casos as pessoas na verdade não conseguem pensar sobre outra coisa, né, elas não conseguem focar, por exemplo, não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, porque simplesmente sempre tem na cabeça de que o parceiro ou parceira está transando com outra pessoa, né, é muito invasivo simplesmente esse pensamento e é repetitivo e é muito forte e emocional, claro, intenso, então as pessoas realmente não conseguem sair, né, desse loop, então nesse caso eles estão tentando procurar, né, uma ajuda psicoterapêutica, parece que que é realmente muito importante e pode até ajudar com aceitação, assim, a gente sempre discute, né, como dá, o que dá pra fazer com uma pessoa patologicamente ciumenta, não dá pra fazer muita coisa, vocês não vão mudar a pessoa, de repente a pessoa não vai ficar tipo sem ciúme nenhum e não vai abrir o relacionamento outro dia, não vai ser assim, não é tão fácil, mas com certeza sempre dá pra fazer algumas alterações e dá pra fazer algum treinamento cognitivo, por exemplo, pra pessoa na verdade aceitar e conseguir viver como próprio ciúme, né, então, é, e esse, claro que esse ciúme patológico, ele é também muito importante porque às vezes ele pode levar aos comportamentos perigosos, né, não é só o ciúme patológico, na verdade a pessoa pode ser tipo tranquila, a vida inteira, mas de repente acontece alguma coisa e ela não vai se controlar e pode acontecer realmente algo muito, muito perigoso, né, as pessoas podem atacar fisicamente o parceiro ou o rival que pode ser real ou não, né, em muitos casos as mulheres vão atacar, na verdade, os homens e talvez até a frequência na verdade de violência física é maior do lado das mulheres, como eu já falei, elas são até mais ciumentas, assim, em média, mas geralmente aquele, aquela reação agressiva dos homens ela é mais letal, né, então, quando os homens já atacam, podem até matar, por exemplo, a parceira o rival, né, então, não acontece tão frequentemente como nas mulheres, mas, quando já acontece, pode ter, na verdade, consequências muito mais graves do que o comportamento das mulheres, né, então, sim, então, o ciúme, né, a gente estava falando de que pode ser adaptativo, né, pode ser vantajoso do lado ou da perspectiva evolutiva, mas, ele também pode ter consequências muito graves que, claramente, a gente não aceita, né, na sociedade moderna, humana e moral, né, então, isso é, na verdade, importante até destacar de que esse pensamento evolutivo, ele não implica alguma justificativa do comportamento, tá bom? Às vezes, as pessoas até acham, mas, então, você fala de que tem alguma vantagem biológica, então, você está justificando, né, uns assassinatos, por exemplo, por causa do ciúme, mas eu não estou justificando, tá bom? Eu estou mostrando de que sim, pode ter um lado evolutivo, adaptativo, mas isso não significa de que a gente vai aprovar, né, alguns comportamentos antissociais, né, os sociais, aquele que eu falei, né, tipo, jantar romântico e presente para o parceiro, a gente aceita, certo? mas, mas a gente não aceita claramente as agressões e violências, né, isso é óbvio, mas também por isso, na verdade, é importante entender melhor, né, o ciúme. Sim, sim, fundamental. Uma coisa que eu sempre penso, assim, quando, é muito comum essa crítica à psicologia evolucionista, né, não é crítica, né, eu acho que é uma, é uma maneira de não querer também adentrar na questão biológica por simplesmente achar que está justificando e falando, não, é ok e tudo mais, mas é mais no sentido de entender o fenômeno, né, se a gente não entende como o fenômeno acontece de fato, como é que você muda, né, como é que você propõe estratégias de mudança se você ignora o comportamento de forma científica, né, então, eu acho que, pelo menos, sempre quando eu ouço algumas coisas de psicologia evolucionista, estudo, eu sempre vislumbro, assim, putz, isso pode ter alguma coisa de política pública, né, porque se você não está ignorando o fato pelo, como ele acontece e por todas as evidências que a gente tem da biologia evolutiva, dificilmente você vai chegar numa política pública que funcione, porque você está ignorando fatores comportamentais de uma espécie que é a nossa, né, então, eu sempre penso dessa forma, inclusive, eu queria perguntar para ti sobre essa questão no Brasil, né, de violência de violência contra a mulher e, assim, na mídia, eu não sigo as estatísticas, né, porque pode ter um viés também de exposição e tal, da mídia para isso, para eu saber se comparado a outros países é muito maior o Brasil ou não em termos de feminicídio e tudo mais, mas se você, principalmente que você vem de outro país, né, já tem a vência em outro país, e o que você acha desses, olhando pela perspectiva evolucionista aqui no Brasil, de feminicídio e o número de homens que matam as companheiras por ciúmes e tudo mais, que, você tem algum insight que você tenha de entendimento disso, alguma coisa do tipo, Iarca? É, parece que realmente é um problema de alguns países, né, específicos, o Brasil é entre eles, eu, até agora, na verdade, eu não entendi por que aqui, né, especificamente, tem um maior, uma maior frequência, né, de feminicídios, mas, na verdade, parece que a frequência de assassinos em geral, né, de homicídios, né, tanto faz em mulheres ou homens, ela é elevada, né, do que em vários outros países. E, quando a gente vai provavelmente comparar os parâmetros de vários países, né, aqueles dados públicos, por exemplo, a gente vai ver de que geralmente a violência, qualquer tipo de violência, ela aumenta com desigualdade, né, e a gente sabe de que o Brasil ainda tem uma desigualdade social muito grande, né, muito grande, em um bairro a gente vai achar pessoas super ricas e em um outro bairro a gente vai achar pessoas basicamente sem teto. então, isso parece ser verdade, na verdade, em muitas sociedades, né, essa desigualdade social, ela leva a maior violência. É interessante de que em vários países, que são mais pobres em geral, mas não tem essa desigualdade, né, todo mundo, na verdade, pobre, não tem tanta violência. Então, pode ser, é um dos fatores, é um dos fatores, mas ele é, ele se mostra bastante robusto, né, ou seja, ele existe em várias populações e essa desigualdade, isso é um problema, obviamente, porque a violência, no final, ela não vai especificamente contra mulheres, na verdade, a maioria de pessoas que morrem por causa da violência são homens, né, mas, claro, que quando a gente olha para as estatísticas, as mulheres aqui no Brasil também morrem com uma frequência muito maior do que em outros países, mas sempre os primeiros, na verdade, no primeiro lugar que morrem de violência são os homens, né, e a violência é dos homens, então os homens geralmente matam os homens e depois meio que matam todo mundo, né. Sim, sim, é generalizado, né, a questão de homicídio no país é generalizada, então, é de se esperar que em outros relacionamentos, outras questões vão ter homicídios também, maior representatividade de homicídios também. Mas até seria interessante realmente fazer alguma pesquisa um pouco mais focada, eu agora não me recordo, na verdade, de alguma pesquisa sobre essa questão de desigualdade, por exemplo, dos casais, então, assim, um tem muito mais recursos, por exemplo, do que o outro dentro do casal, daí um vai se sentir muito mais dependente do que o outro, né, e isso pode, na verdade, levar até uma desigualdade grande dentro de um casal. Isso pode, talvez, também aumentar a dissatisfação e violência no final dentro do casal, dentro do relacionamento. Então, seria interessante porque, pelo menos, pesquisas que eu conheço de outros países, infelizmente, a maioria da pesquisa psicológica está feita em outros países ainda, elas mostram que, na verdade, os casais que são mais satisfeitos, eles são mais semelhantes, semelhantes em questão de idade, de escolaridade, de religião, de orientação política, de personalidade um pouco também, mas não tanto, de novo, a personalidade não faz muita diferença, ou pelo menos a semelhança em personalidade, né, dos parceiros não faz tanta diferença, mas semelhança em status socioeconômico também parece ser importante. Ajuda. Então, de novo, de novo, tanto faz se os dois são muito ricos, ou média, ou mais pobre, mas o importante é ser meio que semelhante, né, ou seja, quando tem uma diferença muito grande nessas características mais sociodemográficas, isso vai trazer problemas, né, então pode ser que, né, não tenho esses dados específicos do Brasil, mas pode ser que tem uma tendência de ter uns casais mais desiguais, o que poderia aumentar a violência e dissatisfação dos relacionamentos, né, é interessante, E, Arca, aproveitando esse tópico que o Caio levantou em relação ao comportamento dos brasileiros e tudo mais, sobre os ciúmes e esse entendimento sociocultural em outras, em regiões orientais, por exemplo, comparado aos ocidentais, existe essa diferença? Tem estudos em relação a isso? Que pode também interferir nessa questão do comportamento relacionado aos ciúmes? Parece que algumas populações orientais, como, por exemplo, chinesas, sentem menos ciúme do que, por exemplo, americanos, né, tem alguns estudos que eu me lembro que compararam diretamente a população dos Estados Unidos especificamente e da China e parece que os chineses tiveram menos ciúme, né, significativamente até menor ciúme sexual, né, especificamente do que os americanos. Mas não, agora não sei, não tenho certeza se algum país, se algum estudo comparou, na verdade, Brasil com outros países, é até possível, mas agora não tenho certeza. A gente fez uma comparação com Chile e com Portugal e Brasil, né, e a gente, na verdade, achou em todos esses países um nível semelhante de ciúme em geral e a gente achou essas diferenças entre sexos, né, em ciúme sexual e emocional, mas no Chile não tinha essa diferença entre sexos. Então, não todos os estudos em todas as populações mostram o mesmo resultado. E isso é até interessante, né, porque o Chile seria diferente, porque os homens lá não sentiriam, e os homens especificamente heterossexuais não sentiriam tanto ciúme sexual. Eu não sei, na verdade, eu não tenho a resposta às vezes é assim, na verdade, infelizmente, eu tenho um helicóptero. Às vezes, nas nossas pesquisas é, na verdade, sempre assim, né, que a gente tem umas perguntas interessantes, mas a gente consegue responder algumas perguntas, mas, na verdade, a pesquisa traz mais e mais perguntas novas, né. Sem dúvida. E, Arca, pensando agora também, eu não sei se tem algum estudo disso, mas, por exemplo, quando, vamos dizer, eu tenho uma parceira, tem diferença de ciúmes se ela passa a se relacionar com um homem ou uma mulher, vamos dizer assim, o rival, essa diferença, tem algum estudo sobre isso e tem realmente uma diferença de ciúmes? Eu sentiria mais ciúmes por um homem do que se ela estivesse se relacionando com outra mulher? Tem algo desse tipo? Muito legal. Adorei essa pergunta. Geralmente, pessoas nem pensam sobre isso, né, que o sexo, na verdade, do rival poderia ter algum efeito, né, no nosso símbolo, mas poderia. É óbvio que poderia. Tem algumas pesquisas e a nossa, na verdade, já está também quase publicada agora. A gente, na verdade, também mostrou de que, na verdade, o rival do mesmo sexo como a gente é o pior, né? Então, tanto faz o meu sexo ou a minha orientação sexual ou o sexo do meu parceiro, o importante é de que o meu rival seria do mesmo sexo como eu, para eu sentir mais ciúme. Então, parece que isso foi realmente aí a gente mostrou pessoas de várias orientações sexuais e homens e mulheres, né? Então, a gente conseguiu fazer essa análise interessante. Algumas pesquisas mostraram de que o ciúme pode ser menor quando o sexo do parceiro e do rival não são compatíveis reprodutivamente, ou seja, quando, né, o rival e o parceiro são do mesmo sexo. Então, na verdade, não tem muito por que sentir ciúme, especialmente do lado dos homens heterossexuais, né, porque simplesmente não vai ter uma chance de engravidar, né, não tem esse problema, né, esse mesmo problema reprodutivo, né, potencial. Mas parece que é um pouco mais do que isso, na verdade, a gente realmente, em geral, tanto faz se no contexto de ciúme ou não, parece que a gente se compara muito mais com as pessoas do mesmo sexo, né, em várias dimensões, tanto faz, pode ser no trabalho, pode ser com qualquer coisa, então, a gente tem aquela tendência de se comparar, na verdade, e se o rival for do mesmo sexo, daí eu vou me comparar, então, ela é mais inteligente, mais bonita, mais, sei lá o que, né, maravilhosa, sim, enquanto se fosse um homem, daí, eu não sei como me comparar, ela é tão bem, entendeu, eu também consigo, mas não sei exatamente como ela, não sei, não seria tão fácil, então, parece que o rival do mesmo sexo realmente é um pouco pior, especialmente porque a gente consegue se comparar mais, sim, sim, e outras características também são levadas em conta, por exemplo, do comportamento do seu parceiro, né, então, sei lá, uma beleza, uma beleza física, ou um status social, a pessoa está subindo na carreira, essas características também influenciam nos filmes, o comportamento do parceiro? Parece que sim, com certeza, especialmente se o parceiro fosse mais, se ele tivesse maior mate value, né, ou seja, valor do parceiro, que pode ser qualquer coisa, pode ser beleza física, pode ser inteligência, pode ser escolaridade, pode ser, sei lá, status socioeconômico, qualquer coisa que é valioso para, ou qualidades parentais, por exemplo, podem ser várias características. Então, se o parceiro tivesse esse valor do parceiro muito maior que eu, daí, eu provavelmente ficaria muito mais ciumenta, né, porque, de novo, é aquela coisa que a gente falou sobre a homogamia, ou seja, aquela tendência de que os casais mais semelhantes são mais satisfeitos, e se um simplesmente fosse muito diferente nessas características importantes para o relacionamento, daí o outro vai ficar mais, mais ciumento, vai achar, então, ele vai me abandonar, eu não sou tão bom como ele, né, então, aumenta simplesmente esse sentimento de, não só insatisfação, mas da própria insatisfação, né, de que simplesmente a pessoa não se sente no mesmo nível, né, do próprio parceiro. Isso gera uma insegurança, isso deve gerar uma insegurança. Exatamente, exatamente, eu acho que eu estava procurando essa palavra, assim. Eu acho que mais gente olhando também, né, você percebe também, né, acho que o indivíduo percebe, fala assim, putz, né, várias pessoas são atraídas por essas características, e se eu não tenho elas, ou eu estou muito distante delas, é muito mais fácil ela me trocar, enfim, tem muito mais de onde escolher, é super, enfim, acho que todo mundo já pensou, já sentiu alguma coisa do tipo, né. É, mas é verdade, e a gente sempre está recebendo alguma reação, né, dos outros, dos amigos, dos pais, e sempre alguma reação sobre o parceiro, né, e aí, ele é bom ou ruim, ou, né, às vezes é aquela coisa que o pai vai falar, ah, mas ela não é boa pra você, e sei lá, né, e de repente vai, tipo, criar aquela situação na cabeça da pessoa, então, será que eu escolhi bem? Será que realmente eu não poderia escolher melhor, né, e essas interações, na verdade, com as nossas redes sociais, elas fazem bastante, claro, os relacionamentos não vivem em vácuo, né, a gente vive em interação com outras pessoas, então, a gente sabe se, ou sabe, a gente tem algum tipo de feedback de outras pessoas, né, se a pessoa, se eles acham que a gente é compatível ou não, às vezes, a gente pode achar, a gente está apaixonado, imaginei aqueles primeiros meses, né, de relacionamento, paixão total, vocês acham que a outra pessoa é simplesmente a melhor do mundo, a mais bonita, a mais maravilhosa, a mais inteligente, com melhor humor, sei lá, melhor personalidade do mundo, só que, depois de algum tempo, vocês talvez, começam a perceber de que, talvez tem algum errinho aqui, ali, e de repente chegam os amigos e vão falar, tem certeza, você ainda está com essa pessoa, né, e a pessoa começa a, meio que, acordar daquele, daquele estado de paixão, né, que realmente, cria uma idealização muito grande do parceiro. Sim, sim, verdade. Mas tudo isso, tudo isso pode ter, né, muitas influências no filme, e ainda, eu me, eu ainda me lembrei, na verdade, de umas culturas interessantes, de, que são poligínicas, ou poligâmicas em geral, né, que tem, na verdade, como instituição, tem mais, uma pessoa pode ter mais esposas, né, ou maridos. Então, e várias pessoas acham, ah, então, na verdade, então, se isso funciona, e funcionou por tanto tempo, por séculos e séculos, né, é uma instituição bastante antiga. Daí, deve funcionar, né, com certeza, é a melhor coisa, né, o homem vai ter quatro, quatro parceiras, ou esposas, é a melhor coisa no mundo, então, ele vai ter a variedade, elas vão ser as melhores amigas, é, só que, elas não são as melhores amigas, elas estão se matando, né, porque estão olhando uma outra, realidade, realidade antropológica, exatamente essa, né, que tem muita rivalidade, entre, entre as mulheres, mas também depende da, depende da, da sociedade. Eu vi alguns estudos, na verdade, mostrando de que, em populações onde a mulher, quando ela está ficando velha, ela automaticamente está aumentando o próprio status, né, social, então, ela está aumentando, ela está, na verdade, melhorando, né, na sociedade, ela vai ter, especialmente se ela tiver filhos, por exemplo, daí ela tem aumento no status, e até pode ganhar maior independência, por exemplo, e nesses casos, parece que as mulheres não sentem tanto ciúme como as esposas mais novas, né, quando, quando elas, tipo, não têm o próprio status ameaçado, daí elas nem, elas até ativamente deixam as atividades sexuais do marido com as esposas mais novas, talvez já cansaram também, né, mas em outras sociedades poligínicas, onde, na verdade, as mulheres estão perdendo ao longo da vida, né, que elas não têm o status, na verdade, estão perdendo o status social, daí elas ficam super ciumentas, elas odeiam as novas parceiras e as novas esposas, porque elas estão perdendo, né, alguma coisa, então, se a pessoa talvez tiver essa maior segurança, né, social, econômica, talvez também, daí o ciúme talvez não precisa ser tão grande, mas, claro, que pra isso seria mais dado, e essas poucas sociedades poliândricas, né, onde uma mulher pode ter mais maridos, parece que não funciona também muito bem, né, eles não são melhores amigas, geralmente eles são irmãos, né, porque realmente não iria funcionar de jeito nenhum. Não dá conta dos conflitos. Nossa. Exatamente. E em muitos casos, eles estão trabalhando longe de casa, né, por exemplo, meio ano, eles vão trabalhar em algum outro lugar, e daí eles se revezam, né, simplesmente quando um fica trabalhando longe, e o outro fica em casa, aí depois eles se revezam, porque eles não conseguiriam ficar em um lugar só, né, juntos. Então, não é uma situação completamente ideal. mas não estou falando de que não pode funcionar, né, pode também, existem casais poliamorosos, por exemplo, e pode, com certeza pode funcionar, né, sob algumas condições. Eu tô aqui ouvindo as crianças gritar, né, embaixo da janela, né, estou trancando, assim, rindo, por enquanto rindo, né, quando eles vão começar a chorar, eu já tenho. É, eu sempre, eu sempre imagino aqui, agora eu tô pensando, as pessoas estão ouvindo aqui, gente, eu tenho, enfim, eu convivi com muitas pessoas, e, e, que tentaram o amor livre, ou que, ou que, que propagam a ideia de amor livre, de poliamor, enfim, inúmeras coisas, mas uma coisa que, que me caiu a ficha também, enfim, isso deu muito errado, eu vi dar muito errado, vamos dizer assim, 98% das vezes, não, não deu legal não, tá, então, e aí, eu acho que, às vezes, tem uma, até uma questão, meio que, ideológica, de que o ciúmes, ele depende de um único fator individual, né, que ele depende só do indivíduo, e que é uma questão, até quando a gente vê outras culturas, você vê que são circunstanciais, né, são ecológicos, são sociais, são, de, de como a gente lida com, com a parte de, de crias, né, do cuidado parental, quem é responsável, são muitos fatores, né, então, às vezes, eu vejo que, que tem uma ingenuidade também nisso, né, na questão de falar assim, não, é só querer, o ciúmes, assim, é o sentimento do capitalismo, de possessão, quanto ao outro indivíduo, entendeu, eu acho que é muito mais complexo que isso, né, muito mais, e já vi, assim, às vezes, essa ingenuidade também, e assim como você, eu acho que algumas pessoas conseguem, e fazem, e eu já vi dar muito certo, mas eu vi dar muito errado também, por simplesmente comprar ideologia, sem entender a complexidade da questão, né, você concorda com essa perspectiva, de que é uma coisa muito mais complexa? Ah, isso, com certeza, os relacionamentos em geral, eles são muito complexos, e, na verdade, a gente ainda não sabe muito, sobre os relacionamentos em geral, se a gente soubesse, se a gente tivesse a resposta, né, como, o que fazer para aumentar, né, a qualidade de relacionamentos, eu acho que a vida de muitas pessoas nesse planeta iria ser melhor, mas, ainda não sabemos, né, a pesquisa, na verdade, científica sobre relacionamentos, sobre sexualidade, é nova, é recente, últimas três, quatro décadas, na verdade, foram publicados, publicadas maioria, de trabalhos científicos sobre esse tema, então, realmente, ainda é recente, ainda não sabemos nada, e é muito complexo, não dá, de jeito nenhum, não dá para falar, de que seria uma característica específica de uma pessoa, eu acho que uma pessoa, tipo, trancada dentro de um quarto, sozinha, ela provavelmente não sentiria muito ciúme, ela pode imaginar, tudo bem, mas, sem o input, não vai ter, não vai ter a reação, né, então, ela precisa de, de algum parceiro, ou parceiros, e os rivais, né, e todo o contexto, na verdade, social, para sentir ou não ciúme, e que tipo de ciúme, e qual nível de ciúme, então, realmente, é muito, muito mais complexo do que, do que isso, e sim, e tem pesquisas que realmente mostram que, que relacionamentos não monogâmicos, eles têm, eles são mais curtos, em média, né, eles não conseguem, na verdade, ficar por tanto tempo, né, então, e claro que tem, vários conflitos, tem problemas, mas, também tem vantagens, né, também tem algumas vantagens, como, por exemplo, no cuidado de filhos, né, de repente, vai ter não um pai, por exemplo, mais dois pais, e aí, não é maravilhoso, às vezes, como essas crianças, agora já, um ano e meio aí em casa, né, e trabalhando, eu estou pensando, ah, eu até gostaria de ter qualquer outra, por exemplo, a esposa aqui, para eu poder sair por um dia, por exemplo, para eu liberar desses filhotes, entendeu? Não sei se isso funcionaria, né, mas, mas, teoricamente, alguns estudos, na verdade, realmente mostram que, que pode até ajudar, né, com, com criação de filhos, e quando a gente olha para os outros primatas, às vezes, por exemplo, nos chimpanzés, né, ou nos bonobos, que são, na verdade, os mais próximos da gente, as fêmeas, elas fazem muitas relações sexuais com todos os machos, para confundir a paternidade, ninguém sabe quem é o pai, e todos podem ser, teoricamente, pai, né, dos filhotes, então, na verdade, ninguém vai fazer o infanticídio, né, eles não vão matar os filhotes dessa fêmea, porque eles copularam com ela, né, então, na verdade, eles vão até providenciar recursos, e proteger ela e o filhote, mesmo sem saber exatamente porquê, na verdade, por isso que eles não sabem quem é o pai, né, então, tem várias estratégias possíveis, né, como lidar com o cuidado de filhotes, com relacionamentos, né, claro que a gente não é chimpanzé, né, mas, os humanos, na verdade, realmente apresentam todas as possibilidades, todos esses sistemas diferentes de acasalamento, como vários outros primatas, né, alguns primatas são mais monogâmicos, alguns são mais poligínicos, alguns são mais poliândricos, alguns são mais promíscuos, né, como os chimpanzés, e parece que os humanos, na verdade, têm a capacidade para todas essas configurações, mas olhando para o padrão intercultural, o padrão mais frequente é, provavelmente, monogamia seriada, ou seja, geralmente a gente cria um laço, né, como uma pessoa específica por algum tempo, depois a gente se separa, o divórcio, divorcia, e depois a gente vai criar um relacionamento com outra pessoa. e essa monogamia geralmente é monogamia social, ou seja, a gente está junto com essa pessoa, a gente está, por exemplo, criando os filhotes junto, a gente vai ver os amigos junto e tal, mas, às vezes, as pessoas vão ter relações sexuais com outras pessoas, né, ou seja, a monogamia social, ela, às vezes, não é a monogamia sexual, né, como em vários, várias aves, por exemplo, isso é maravilhoso, que os pesquisadores, né, pesquisando aquelas aves mais monogâmicas, né, sempre falaram, ah, esse é um exemplo maravilhoso para todos os humanos, né, eles são monogâmicos, eles acham um parceiro, e ficam junto a vida inteira, né, aquele ideal de monogamia, mas depois, algumas décadas depois, na verdade, fizeram, fizeram testes genéticos dos filhotes, e perceberam que um terço, não, um terço de filhotes, na verdade, não era desse, desse macho, desse casal, né, ou seja, os maravilhosos, né, passarinhos monogâmicos, não eram tão, completamente monogâmicos, né, como você falava, e na verdade, os humanos também são um pouco assim, eles têm, a gente tem aquela tendência de ser monogâmico, mas não totalmente, né, e logicamente, como a tendência para monogamia, também existe ciúme, sim, é lógico, né, se a gente quer ter um laço com uma pessoa, daí a gente não quer dividir, sim, em relação ao nosso, aos humanos, ficou muito claro, depois que começou a popularizar, esses testes de DNA, né, então parece que até, acho que nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, que viram que muito, não tinha linhagem esperada, né, por conta de traição e tudo mais, deu muito problema isso, né. deu alguns probleminhas, mas algumas pesquisas, na verdade, mostraram até porcentagem grande, mas eram populações bem específicas, e em geral, quando eles fizeram uma população inteira, ou representativa, eles na verdade acharam que, por volta de, só por volta de 1% de filhos, ou até nenhum por cento de filhos, não é do pai, do casal. Então, na verdade, parece que a certeza da paternidade é bastante grande, nos humanos, é quase como nos gorilas, por exemplo, né, é muito, é muito alto, né, a certeza, é muito alto. Legal. Bom, acho que é isso, né, conversamos, exploramos bastante, acho que todos os tópicos, né, Caio? É, acho que sim, acho que sim, tá, esse aqui vai embora, né, se deixar, eu tô segurando aqui, vai embora, pra variar, mas, mas é, acho que é isso. Obrigado, muito obrigado, Iarco, por aceitar o nosso convite, bater esse papo com a gente. Obrigada eu pelo convite, e foi legal. Que bom. Massa. Falou, galera, até a próxima. Valeu, gente, obrigado. Obrigado por ouvir esse episódio até o final, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se o apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados, e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.